Viemos nesta madeireira para mostrar como é que funciona a madeireira de grande porte e como é que é estocada a madeira, como é que ela fica toda cadastrada, empilhada. Tem toda uma sequência de produtos e realmente a quantidade e estoque que as empresas têm hoje em dia e a variedade é muito grande de madeira. Tem madeiras de lei, compensados, aglomerados, portas, batentes, todo tipo de material à disposição e para a pronta entrega, muito material, muito equipamento, muita madeira desdobrada, pronta, o empilhamento delas também, toda a pronta entrega. Você vê que tem muita madeira de lei misturado, o ferramental deles também, a marcena dele e a deles totalmente completa. E nesse momento eu estava no meio dia, então não estava o pessoal ali trabalhando, os funcionários trabalhando, mas ela é completa, tem todos os itens para produzir o que for necessário para o cliente. Então tinha vários pedidos ali de portas específicas e patentes específicos, itens específicos que os funcionários estavam fazendo antes de eu chegar. Então pode produzir todo tipo de situação mais peculiar, que numa empresa de material de construção não poderia atender. Você vê em cima ali tem muitas pranchas de madeiras nobres, igual essa aqui, tem umas pranchas prontas, é só retirar e recortar de acordo com a necessidade do cliente. Isso dá um diferencial na hora de atender as necessidades dos clientes da região e do próprio estado. Olha a quantidade e a variedade.